A polícia militar apreendeu um fuzil calibre 7.62 na comunidade Baleado, aqui no centro da capital. Olha só, esse é o chamado FO, é o pau de fogo. Esse fuzil, agora a munição é a munição do fuzil automata, ou semi-automata. Mas esse é um fuzil antigo, né? É do estilo FO, ele tem aqui um ferrolho, e você introduz, faz aquele... Sabe qual é a potência dessa munição? Em linha reta, 4.300 metros. É arma de guerra. O calibre 7.62 é o calibre mais potente de arma de... Depois vem 1.50, mas 1.50 precisa de um tripé, né? Ninguém atira com ele, não aguenta não. Só se for rambo, rambo sim, né? É uma munição potente. Meu amigo, ela vara... Olha, você atirando aqui, acertando não na praia. Tem que brincar, né? Agora a mira, não. A mira no máximo aí, no... 1.600 metros, se for uma luneta boa, né? Não, essa arma aqui... Não, em linha reta não vai. Vai sem mira, né? Mas derruba. Você não viu aquele ator da Globo, né? O que é o Lago? Estava no prédio, houve um tiroteio numa favela e derrubou ele e morreu dentro de casa. Estava dormindo, a bola perfurou lá e matou. Essa munição é potente. Parabéns aí, o primeiro batalhão, né?